Pobre, grita comigo, abaixo longa e chave, com cada sede no bairro Espada de papelão, espada de papelão E vivo o chicote no silêncio da nossa mão No silêncio da nossa mão, no silêncio da nossa mão Pobre, grita comigo, abaixo longa e chave Que somos em berra de neblina De neblina E vivo o arxote, incendeia a terra Mas ilumina, mas ilumina Pobre, grita comigo, abaixo cabaleiros De lança de subsos E bola de sabão No elmo de barbairos E vivam os nossos pulsos Que no repelão Andrascar o levo 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 Obrigado.